Fala galera ligada no canal da Perfect Automotive, beleza? Eu sou Murilo Amorim, técnico da Perfect. Hoje a gente está aqui em Laranjal, Paulista, gravando uma série de vídeos para vocês. E hoje nós vamos fazer um vídeo técnico, tá? A gente vai estar substituindo os amortecedores dessa Fiat Strada ano 2004, tá? Para vocês que não sabem, essa Strada aqui é um carro de trabalho da Barbários. Eles utilizam esse carro diariamente para carregar pneu, para puxar carro, materiais, tudo o que eles precisam fazer manutenção aqui na Barbários. Esse é o carro que além de fazer os testes também, de várias outras coisas, é o carro de trabalho do dia a dia deles. Então, vamos lá aplicar o amortecedor traseiro desse utilitário e pega a dica aí, Perfect. Bora lá! Quem vai me ajudar é o Tiagão, mecânico-chefe aqui, fazer manutenção dos carros de alguns carros, beleza? Ele vai estar me auxiliando, na verdade ele vai fazer a substituição e eu vou passando para vocês o passo a passo do que a gente precisa fazer nesse caso aqui. Bora lá, Tiago? Bora lá! Põe a mão na massa? Então aqui, para vocês entenderem, o Tiago já removeu a roda, é bem simples, todo mundo sabe aqui na mecânica. Primeiro remover a roda, daí a gente vai observar, vocês podem até ver aqui dentro. Esse amortecedor, ele é um convencional. Por que ele é um convencional, tá? Ele trabalha com dois olhares, um na parte superior e um na parte inferior. Ele não tem aquelas outras fixações na carroceria. Então a gente vai estar utilizando uma chave de boca número 22 aqui, para soltar o parafuso superior e o inferior. A gente vai conseguir já remover essa peça e ter acesso para fazer a substituição. Vale lembrar que, se você tiver uma ferramenta convencional, você pode utilizar, não tem problema nenhum, vai fazer um pouquinho mais de força. Para soltar esses parafusos, você também pode utilizar uma ferramenta pneumática ou elétrica, tá? Mas na hora de colocar aqui, a gente vai colocar o torque correto, tá? E a gente vai passar para vocês aqui o torque certinho que é utilizado nessa aplicação. Então, vamos voltar para o vídeo, deixar o Thiago soltar e a gente vai mostrando para vocês. Então, pessoal, eu falei para vocês que tinha um parafuso ali, né? Que você soltava número 22, porém, ele tem uma contraporca por trás aqui, de 17 milímetros, tá? Então você trabalha com a chave de 17 milímetros e solta com a de 22 pelo outro lado. Já no caso do inferior, é só o de 22 milímetros mesmo, tá? Porque a rosca ali já fica do outro lado, no eixo, então você não vai precisar de outra chave. Então essas, basicamente, são as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, pessoal, aqui já estou com o amortecedor novo na mão. Esse amortecedor já era um amortecedor de reposição, não era um amortecedor original. Ele está com um pouquinho de pressão aqui, mas tem algumas marcas do tempo de uso. E como a gente está substituindo para teste, a gente vai deixar ele aqui do lado, porque já acabou a vida útil desse amortecedor, provavelmente. E agora a gente vai estar abrindo a embalagem aqui, tá? Eu já antecipei. Aqui está a peça nova. Vou soltar ela dessa travinha que vem nela. Lembrando que todas as peças, sem exceção, já vem com certificado aqui, ó. Para estar fazendo o quê? Você olhar lá como aplicar, tudo certinho, certificado de garantia. No caso dos amortecedores maiores, esse certificado já vem aqui dentro da caixa, tá? Então eu vou deixar ela aqui do lado. Fazer agora o quê? Escurvar o amortecedor. Como eu já disse no outro vídeo, escurvar você pega, abre e fecha ele por várias vezes, tá? Algumas pessoas trabalham da seguinte forma, dependendo do amortecedor. No caso do estrutural, eles viram o amortecedor, escorvam e viram novamente. Está errado? Não está tão errado, mas eu prefiro trabalhar dessa forma. Sempre na mesma posição, abrindo e fechando o amortecedor até ele equalizar. Ele equalizou, ficou mais duro, aí a gente leva ele em pé e aplica no carro. Amortecedor equalizado quantas vezes, tá? Três, quatro, no mínimo quatro a cinco vezes, você já vai sentir uma diferença no amortecedor. O máximo que você conseguir. Agora vamos levar para o carro nessa posição. Não vamos mais deitar o amortecedor e aplicá-la. Então vamos falar agora de torque de aperto, tá? Como que a gente vai fazer isso? Toda vez que você retira o parafuso, se você olhar aqui na cabeça dele, tem uma nomenclatura. Esse aqui está meio sujo, você não vai conseguir ver, mas é de 10.9, tá? É a classe de resistência dele. E aqui ele tem a bitola maior e a rosca é um pouco mais fina, tá? A gente sempre vai medir aqui, ó, na parte da rosca. Está dando 9.81, ou seja, a gente vai considerar sempre para mais quando a gente passa de meio milímetro. 10 milímetros, ou seja, esse parafuso aqui é M10, tá? A gente vai estar aplicando aqui 60 Nm, é o que a gente vai colocar no torquímetro. É o aperto desse parafuso superior. Já no inferior a gente vê que a rosca acompanha mais ou menos a bitola, tem a mesma classe de resistência. E aqui, ó, 13.6 também, considerando o maior número. Então é uma M14 10.9. Vai dar aí 165 Nm, é o que a gente vai aplicar de torque no parafuso inferior. Agora vamos colocar o amortecedor no carro, o Thiago já está com o torquímetro. Vamos colocar, não tem segredo nenhum. Então aqui, ó, a gente já está utilizando um torquímetro, muitas pessoas não têm. Você não utilizar o torquímetro não é o problema, mas na hora de apertar, tenta utilizar uma ferramenta convencional. Uma chave de boca, uma chave de catraca, mas jamais utilizar uma pneumática para apertar. A não ser que você tenha uma regulagem precisa dessa pneumática, né? Fica mais difícil, né, Thiago? Certo. Então bora lá, colocar aqui, começar pelo superior. Colocar ele no amortecedor aqui. Então se você quer também adquirir esse amortecedor para a sua Fiat Strada, o código dele é OM-D08321. Você vai estar encontrando no nosso catálogo ou nos nossos aplicativos aí. Só você entrar no site da Perfect ou na Play Store do seu celular, Apple Store, o que você quiser. Coloca catálogo Perfect, você já consegue achar esse e outros produtos também por aplicação, ano e o código OM. Voltando aqui, o Thiago já regulou o torquímetro com 165 Nm, né? Ou 16,5 kgfm. É o que a gente vai aplicar. Já está encostado. Como que funciona, Thiago? Colocou o torquímetro. Olha lá, chegou no torque de aperto. Não precisa apertar mais que isso, esse parafuso não vai soltar. A gente não vai ter risco de quebra aqui. Agora a gente vai para o superior, colocar 60 Nm aqui de torque nesse parafuso. E a aplicação desse lado está finalizada. Só a gente colocar a roda do veículo, partiu para o outro lado e aí a gente acaba. Desse lado aqui a gente já está finalizando, colocando a roda ali, vamos apertar os parafusos também. Do outro lado é a mesma coisa, vamos desmontar tudo, fazer o mesmo procedimento, remontar as rodas e a gente vai colocar o carro para testar e rodar. Então foi isso aí, pessoal. A gente já substituiu os amortecedores traseiros. Thiagão, obrigado. Valeu, Thiagão, pôs a mão na massa. Então, se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, não esqueça de deixar o comentário aqui. Se você quer saber alguma coisa, tiver alguma dúvida, deixe seu comentário. Não esquece, em breve está saindo uma série também do Piloto Perfect. Vocês vão estar vendo o lançamento no canal da Perfect. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.